É o barca na batida, ninguém quer diria Nasapoldentura Nasapoldentura Sofri muito na quebrada, varo e desacreditava Nem realizou tudo aquilo que sonhava Minha mãe ser mulher do filho que era nada Hoje dona Rosilda tem um sítio e cinco casas Que só, que só, que só quero é ser feliz Com o isqueiro na mão, com o paquio baldinho E poder me orgulhar Acende o break, joga fumaça, pua Já uma tensão das cachorras porque eu sou cafajeste Ela vem de fora da barra, barra do nordeste Pessoal, que só quero é ser feliz Com o isqueiro na mão, com o paquio baldinho E poder me orgulhar Acende o break, joga fumaça, pua Eu só quero é ser feliz Com o isqueiro na mão, com o paquio baldinho E poder me orgulhar Acende o break, joga fumaça, pua Eu só quero é ser feliz Marca na batida, mão de ouro Sofri muito na quebrada, varo e desacreditava Nem realizou tudo aquilo que sonhava Me amar se orgulha do filho que era nada Hoje dona Rosilda tem um sítio e cinco casas Que só, que só, que só quero é ser feliz Com o isqueiro na mão, com o paquio baldinho E poder me orgulhar Acende o break, joga fumaça, pua Já uma tensão das cachorras porque eu super faz geste Ela vem de fora da barra, barra do nordeste Pessoal, que só quero é ser feliz Com o isqueiro na mão, com o paquio baldinho E poder me orgulhar Acende o break, joga fumaça, pua Eu só quero é ser feliz Com o isqueiro na mão, com o paquio baldinho E poder me orgulhar Acende o break, joga fumaça, pua Marca na batida, mão de ouro